Estamos de volta neste segundo bloco do Gazeta News edição da manhã e durante este mês de abril acontece o movimento Abril Verde que tem como objetivo disseminar e conscientizar os empregadores, trabalhadores e toda a população sobre a implantação de ações de prevenção no ambiente de trabalho quanto as questões de doenças, principalmente acidentes relacionadas a esse ambiente de trabalho. Para explicar melhor esse tema, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Carlos Hidalgo para poder trazer detalhes sobre essa importância. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, aqui no Gazeta News edição da manhã. Vamos falar sobre essa importância. Qual a importância da adoção de técnicas de segurança no ambiente de trabalho? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É uma temática que a gente costuma dizer que deve ser trabalhada o ano inteiro. Quando a gente fala de prevenção, de acidente de trabalho, de normas de segurança, de normas de saúde, a gente não pode descansar em nenhum momento. Mas o mês de abril é um mês temático que a gente faz uma campanha maior e a gente faz uma conscientização também muito maior. A gente sabe que as empresas, elas têm várias normas de segurança, assim como os empregados também a serem seguidas. E o objetivo do Abril Verde é justamente fazer essa campanha de conscientização com um fluxo, com um ritmo mais acelerado do que nos demais meses do ano. Agora, como advogado trabalhista, é muito importante passar para o nosso telespectador que nos acompanha neste exato momento no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Como se dá essa supervisão e regulamentação por parte das autoridades competentes? Muito importante essa pergunta porque a gente tem que entender a real necessidade da norma, né? A legislação trabalhista, ela é muito extensa e a gente conta com uma equipe, que eu costumo dizer, multidisciplinar, até mesmo para interpretar essas normas. O advogado, a advogada, ele vai fazer a orientação legal daquele enquadramento da empresa, mas a gente precisa também sempre do auxílio do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho. Então, essas ações preventivas, elas são tratadas, na maioria das vezes, por normas regulamentadoras. E a própria legislação trabalhista traz alguns nortes. Então, a gente tem, por exemplo, programas como PCMSO, PGR, alguns programas que visam coibir acidentes no ambiente do trabalho. Então, a gente costuma dizer que há algumas obrigações legais que o empregador precisa cumprir e, às vezes, a gente acha que é só o envio de um documento. Então, a empresa, ela contrata um profissional para fazer, por exemplo, um programa de saúde ocupacional. E, muitas vezes, esse programa, no papel, funciona. Mas, na prática, quando a gente vai ver o que realmente está acontecendo, ele não está sendo seguido. Então, são várias as normas que nós temos na própria legislação e essas normas são constantemente atualizadas. Já que estamos tratando de segurança no ambiente de trabalho, a gente tem que ter uma constante fiscalização e, portanto, uma constante atualização também nessas normas jurídicas. Agora, doutor Carlos Hidalgo, vamos falar também sobre a questão das responsabilidades. Quais são as responsabilidades do empregador e as responsabilidades do empregado também nesse tipo de situação? Perfeito. É importante essa pergunta porque, na prática, a gente vê muita alegação e, aqui, dando um exemplo claro para todo mundo poder entender, o uso de EPIs, do equipamento de proteção individual. A empresa, por exemplo, ela tem que não só entregar esse EPI ao funcionário, checar se todos os certificados de calibração estão de acordo e, não só isso, fiscalizar também que o empregado utilize esse EPI. Então, a responsabilidade do empregador, ela é muito mais extensa do que a simples confecção e entrega ali de materiais de proteção. A empresa, ela tem que se preocupar, repito, com a fiscalização do cumprimento daquilo que foi previsto anteriormente. Então, a gente tem casos onde trabalhadores começam, às vezes, a trabalhar em empresas que não têm nenhum contato com o treinamento. Vai fazer uma atividade perigosa, vai fazer alguma outra situação que ele não tem conhecimento, pode causar um acidente. Isso aumenta ainda mais o grau de responsabilização da empresa. Então, no geral, as empresas, elas devem não só prevenir, remediar e fiscalizar o cumprimento daquilo que foi proposto. Se, por acaso, ainda assim, com todas essas prevenções, com todos esses mecanismos, a gente sabe que ainda acontecem acidentes de trabalho, a gente vai pensar em duas outras formas de responsabilização. Então, primeiro, a responsabilidade da prevenção que existe na lei, o empregador deve ficar atento quanto a isso. E, segundo, caso aconteça algum infortúnio, nós teríamos aí duas possibilidades de responsabilização da empresa. Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Fazendo um resumo do que se trata cada um, a responsabilidade objetiva, ela não depende de culpa. Quando o trabalhador desempenha uma atividade ali perigosa por si só, ele vai ter o reconhecimento de que aquele acidente foi causado e a empresa é responsável por isso, independente dela ter ou não culpa naquilo que aconteceu. Diferente, no caso, de uma responsabilidade subjetiva, a gente vai ter que comprovar e analisar, no caso concreto, se a empresa foi culpada por aquele acidente. Se, por exemplo, ela não entregou o EPI, ou se o EPI já estava desgastado, ou se o ambiente de trabalho não tinha segurança necessária, os programas de saúde e segurança não estavam atualizados, isso vai piorar a responsabilidade da empresa, mas nesse caso da subjetiva tem que haver a culpa. Na objetiva, repito, independente da empresa ser culpada ou não, ela vai ser ali responsabilizada. E aí, quando eu digo responsabilizada, a gente abre uma gama de possíveis pedidos de responsabilização. Seja uma reparação por uma indenização por danos morais, seja uma reparação por um acidente de trabalho que vitimou aquele trabalhador, ou que o deixou incapaz parcialmente ou permanentemente. Então, abre-se um rol de possibilidades quando a gente está tratando de responsabilização. Mas, principalmente, a gente tem que levar em consideração essas duas assertivas. Responsabilidade objetiva, quando a atividade existe um risco mais acentuado, a empresa não importa se ela tem culpa ou não, ela é responsável. Na responsabilização subjetiva, a gente vai ter que analisar, no caso concreto, se a empresa falhou, se ela deixou de atender alguma norma de segurança, para que possa, sim, ser responsabilizada. Esse lado subjetivo na esfera jurídica, doutor Carlos Hidalgo, é importante também provocar essa questão, porque quando se fala da entrega dos equipamentos de proteção individual, o popularmente chamado de EPI, existe uma responsabilidade também do empregado em usar. Numa situação como essa, se enquadra também na questão jurídica, nessa leitura subjetiva que você acabou de colocar, a empresa oferece, conversa com o empregador, o empregador sabe também que tem essa responsabilidade, mas muitas vezes não faz o uso do capacete, de repente cai alguma coisa do prédio, na cabeça, por exemplo, daquele empregado. Isso pode ser enquadrado na questão subjetiva, e que pode também respingar da empresa de todo jeito, numa situação como essa? Isso pode, dependendo do caso concreto, e aí o exemplo que você deu é muito comum na Constituição Civil, é a maioria dos casos que a gente vê de acidente de trabalho, talvez os mais noticiados, não que ocorrem com maior natureza, mas os mais noticiados, acontecem pela falta do uso de EPI. E a empresa, como eu disse, ela tem lá todo o arcabouço documental, mostrando que entregou esses EPIs, mostrando que fez treinamentos, cursos, fiscalizações, mas naquele momento específico, o empregado não estava utilizando o EPI. Dependendo da situação, a gente vai poder ter uma figura conhecida até como culpa recíproca, que até como o próprio nome já diz, pressupõe uma concorrência de culpa entre o empregado e o empregador. O empregador foi culpado porque não fiscalizou, e o empregado foi culpado porque não utilizou. Mas na maioria das vezes, a gente fala que a obrigação de fiscalização é do empregador. E na Constituição Civil acontece muito, funcionários antigos que já têm uma experiência muito grande, ah, não vou usar o cinto, não vou usar o capacete, porque eu sei que não vai acontecer nada. A empresa, nesses casos, ela deve orientar e punir esses trabalhadores, inclusive com punições de advertência, suspensão, podendo chegar até uma demissão por justa causa. Se a empresa comprova que aquele trabalhador, por exemplo, já foi punido várias vezes porque não estava usando o EPI, e no dia do acidente ele também não estava usando, ela vai conseguir demonstrar que ela não foi culpada e que aquele trabalhador especificamente deixou de seguir as normas de segurança. Diferente seria se aquele trabalhador nunca foi punido e naquele momento não estava usando o EPI, por culpa dele também, mas a empresa falhou nessa obrigação de fiscalizar e exigir esse cumprimento. Então, o empregador tem que ficar atento com relação a isso também, para que nos casos onde o empregado se negue ou não utilize corretamente os EPIs, ele seja punido com advertência, com suspensão, podendo chegar até numa dispensa por justa causa. Agora, em termos da lei, as empresas, elas são obrigadas, na verdade, a também investir em iniciativas de prevenção de acidentes e enfermidades relacionadas ao trabalho. As empresas ainda, nesse cenário aqui em Alagoas, elas deixam passar essa obrigatoriedade em muitos casos, doutor Carlos Hidalgo? Infelizmente, ainda acontece, né? E quando a gente chega nesse mês de abril, no abril verde, a gente costuma ver isso na prática com uma maior recorrência, né? A gente vai conversar com empregadores, vai fazer campanhas de conscientização e verifica que nem todo mundo está ali apto, nem todo mundo está dentro dos parâmetros que a lei exige. Então, é importante que a gente faça isso, repito, o ano inteiro. E com o E-Social, com a tecnologia aumentando cada vez mais, essa fiscalização fica mais fácil por parte dos órgãos reguladores. Então, antes, o Ministério do Trabalho, o auditor, ele precisava ir na empresa verificar se ela tinha o PCMSO, por exemplo, ou um PPRA, a época, que hoje é o PGR, atualizado. Hoje, o fiscal não vai mais até a empresa, ele já consulta direto pelo sistema do E-Social e vê se aquilo está ou não sendo cumprido pela empresa. Mas, infelizmente, ainda em Alagoas, principalmente, nós temos várias empresas que não estão cumprindo com essas obrigações. Agora, uma última colocação a respeito dos direitos do trabalhador em casos de acidentes relacionados ao trabalho. O que é que pode, por exemplo, ser que existem vários direitos estabelecidos na lei, mas os pontos mais importantes a compartilhar com o nosso telespectador, com o nosso internauta? Perfeito. Quando a gente fala de acidente de trabalho, a principal diferença na prática, se a gente separar o acidente e a doença comum, é o afastamento do trabalhador para o INSS, se ele necessitar, após o acidente, de ficar afastado, ele vai ter um tratamento diferenciado daquele que teve uma doença comum. Por exemplo, o FGTS dele, durante o período de afastamento por acidente, ele continua sendo depositado pela empresa, o que não ocorre, por exemplo, no caso de uma doença comum. E o mais importante, talvez o mais conhecido de todos, é o direito à estabilidade provisória. Aquele trabalhador que se acidenta na empresa e fica afastado pela Previdência Social, ele, após o retorno na empresa, ele tem um ano, 12 meses de estabilidade provisória, onde ele não pode ser dispensado. Se for um trabalhador com a doença comum, após o retorno, não haveria nenhum óbice. Mas o trabalhador acidentado, ele tem aí 12 meses de estabilidade provisória. E, claro, para fins previdenciários e contratuais, são os maiores impactos que a gente vê no caso do acidente. Mas, a depender da situação concreta, o vitimizado, o trabalhador acidentado, ele pode buscar uma reparação por danos morais, às vezes, e eu falo às vezes, mas hoje está com muito mais frequência, danos estéticos, quando há uma mutilação, perda de um membro, ou danos materiais também, quando há uma incapacidade de trabalho, quando aquele acidente deixou o trabalhador impossibilitado de cumprir as suas funções habituais. Então, tudo isso converge para a responsabilidade do empregador ser, e é, de fato, muito grande, e tem que realmente tomar essas medidas cautelares para atenuar esses riscos lá na frente. Doutor Carlos, muito obrigado, está certo, por sua presença aqui no estúdio do Gazeta News Edição Manhã. Parabéns pelo trabalho na sua área como advogado trabalhista, e muito obrigado também pelas informações em compartilhar as responsabilidades de empregadores e responsabilidades de empregados também em sua passagem. Volto outras vezes aqui ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Com isso, nós vamos a um rápido intervalo, depois de conversarmos sobre a campanha Abril...